Essa dor é comum em todos os lugares. Por que eu digo isso? Qual é o ponto-chave dessa dor? O ponto-chave dessa dor é o fato de que muitas vezes, na grande maioria das situações, o laboratório tem uma dificuldade de analisar e entender e valorizar e respeitar a importância do líquor para aquela prescrição. E, por outro lado, muitas vezes o prescritor tem uma dificuldade, ele não tem um entendimento de quais ferramentas, quais procedimentos ele pode solicitar para que aquela hipótese diagnóstica que fez com que ele coletasse o líquor atinja de uma maneira eficaz, da maneira que ele espera. Qual é a razão principal de tudo isso? Tanto na academia, da parte de medicina diagnóstica, que envolve diversas graduações, farmácia bioquímica, biomedicina, biologia e outros profissionais que atuam dentro do laboratório, a própria medicina atua dentro do laboratório, muitas vezes não tem na academia, na sua formação, uma atenção especial em relação ao líquido século hackeano. A academia, por si, até por conta do exame, é uma especialidade bastante específica, onde, se não há uma dedicação importante em relação ao que se pode utilizar, ela passa de uma maneira genérica. É o famoso quimio citológico. O quimio citológico envolve vários exames ali no quimio citológico, e nós vamos discutir em outro momento, especificamente na parte técnica. A dor em relação a isso é que, da mesma maneira que essa academia para apoio diagnóstico, muitas vezes não trata de uma maneira aperfeiçoada e moderna do exame, do outro lado, o prescritor, dependendo do serviço que ele faça, o médico, dependendo da especialidade, ele também não recebe esse treinamento adequadamente. Se você não vai num serviço de referência, de ponta, que tenha um aporte, que tenha uma retaguarda altamente tecnológica, é muito difícil que esse serviço, esse prescritor, também tenha um protocolo avançado em relação à prescrição do líquido. Então, da mesma maneira que o laboratório só tem o entendimento do quimio citológico, o prescritor só tem o entendimento do quimio citológico. Mas o que é o quimio citológico? O quimio citológico, pelo raciocínio genérico antigo, é a contagem global, diferencial, os parâmetros bioquímicos de proteína, glicose e alguns serviços fazem cloreto, e só, além da análise física, antes e pós centrifugação, que alguns serviços também nem valorizam a análise física. Mas esse entendimento de todos esses parâmetros está englobado no quimio citológico. O fato de você empreender no líquor, ou se aperfeiçoar no líquor, traz uma bagagem muito importante para você em relação a todo o mercado e a toda a especialidade. Como nós temos pouquíssimos profissionais com grande conhecimento na área, a gente não tem, quase não vê a divulgação em relação a isso. O objetivo desse canal é a gente criar essa consciência e essa cultura para que a gente avance ao maior número possível de colegas, tanto da parte de laboratório como da parte de médica. É importantíssimo porque hoje nós temos mais de 500 procedimentos dentro do portfólio, para cada CID, para cada indicação do líquor, que nós conseguimos ajudar de uma maneira muito confiável, muito precisa, com equipamentos que praticamente dependem 100% do profissional que está no laboratório. E aí E aí E aí